Eu vejo aqui certo recheio Que não entra aqui nas bodas E os três que estão a moio Deixam entrar as bolas todas Essas coisas me consomem Oh Johnny está calado Parecia-me que era um homem Se calhar estava enganado Vocês querem fazer rolos O Ricardo não está quieto Ao meu lado quatro gols Só eu é que soube Com cantigas não me afrontas Sei que a provocar te consolas Mas não te esqueças Que é das bodas Que se acostumam A meter as bolas Pois eu cá vim da terceira Tu vais fazer a tua conta Estou fazendo um lugar Do Bruno Oliveira Ele é que canta sempre nesta boca E o candinho é homem rico Por isso entra no meu alforje Já está visto no pico Foi repatriado para São Jorge Rincardo Rincardo mal tu cantaste Mal gostei do teu cantar Embora que arranjaste Lá em a feira Te queimarás Ora deixam-me Se eu me queimar Tempos grandes e pequenos E no que toca cantar Tu és o que canta mesmo Mas não me queimar Que é o que canta mesmo Quando foste atrevido Por falares dessa maneira Porque se foste bem dividido Das dois ou três procurou-me Eu vou tentar ser educado Ojeio e o estudo e o seu olho nu E as bolas que falas-te há adequado Hás de metê-las no cão Este um sério homem pesado Que dá suspiros e ai Mas ele vai ser endireitado É para o lado dos dos anos Eu te investimo em sabores O mais duro acho que o seu saludo Eu mesmo canto de fulgur Canto mais do que tu Estás aqui é para cantar Canta o bom e o ruim O gado que estão a ferrar Não tem nenhum gol O que me causa mais de volta É para que enquadras vinadas E peste que esperar dar a volta Com as balas abraçadas Aperta para dentro Isto não é uma retura E tu levanta-me essas golas Só te digo que naquela altura Não sabia onde meter as balas E eu não estou em apuro De estar aqui contente fico De estar aqui contente fico E agora me sinto muito mais seguro Ao lado de uma mulher do pico Este cantar não me aboece Gosto da coisa animada Mas este pezinho até parece A moda da desgarrada Já se fizerão canticas boas E agora me sinto muito mais Para quem está presente Por isso palmas para as pessoas Que tampa a churra do viragido. Que abraçada! Jorge, não sintas agonia. Tudo isto é normal. Que tens aí o faria. Que não te deixa ficar mal. Canto a pobre, canto a rico. Vou tentar erguer o meu alfós. Se a terceira é que estivesse num lugar do cuico. A gente vinha nadar para São Jorge. Sei que sou homem bastante. E a cantar sempre começo. Plaga nadar e amarante. Lhe desejo muito sucesso. Adeus povo de carinho. Acaba-se a brincadeira. E chega ao fim o pezinho. A modelada terceira. Música Parece que vamos terminar. Música Eu acho que cantamos bem. Música Mas por favor queiram desculpar. Música Se acaso ofendemos alguém. Música E agora, pá, alemães suplico. Música A esta multidão inteira. Música Sem esquecerem a terceira. Música A verdade aqui se escorge. Música Cantando as senhoras e senhoras. Viva as senhoras e senhoras. Viva a ira de São Jorge. Música Viva as nubilhas dos Açores. Música Música